Mas eu confio em que vocês serão o meu combate, aqueles que vão defender o sentido desse projeto, que é um projeto que quer um Brasil soberano, um Brasil democrático, um país que cria aqui a oportunidade para todos realizarem os sonhos que quiserem realizar. É isso que nós queremos, um país que tenha essa diversidade cultural que nós temos e a alegria que vocês da juventude incorporam e que vocês mantêm os valores da juventude, os valores que são a indignação, a capacidade de luta e, sobretudo, a integridade. Eu agradeço a todos aqui. Fico muito feliz com o apoio. Obrigado. 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 Obrigado.